Eufúria Cai fora Ai Eu vou matar você Errou! 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 Eu tô bravo Não, eu só entro nele pra sonhar Saca só o chassis Uau, olha só que traseira robusta O super bom merda Não devia ter comido todas aquelas bacanas de rua de Tijuana Droga, esqueci aquela bomba Pera aí! Qual é o seu problema, cara? Squeaks Sai daqui, seu demônio Seu serruela! Seu zoreiudo! É, né? Tá espalhando poeira pelo campus Não é um campus, é o meu ver Vem, rápido! Andale, andale! Ah, meu cu! Jimmy! Não vem com agressão pra cima de mim Que droga, Greenlock! Somos convidados Foda-se! Já arrumou confusão, né? Não interessa pra você, palhaço Kate, isso é o que você ganha pra ficar com o amarelão Gente, ninguém perguntou Você precisa de um líder, como eu Cala a boca! Antes que eu faça um estrago Do qual um vai se recuperar Você nunca será Optimus Prime E quem disse que isso é o problema meu? Morre, porra! Um cachorro abandonado? Tá começando a me irritar! Que ruim, ó! Volta aqui! O que que você tem da sua... Não interessa pra você, palhaço! Olha, eu juro! Eu tô perdendo meu tempo protegendo você! Larga essa viatura agora! Eu não assumo esse B.O. A viatura do Chef Sherman! É o que tá te fazendo mal! Cospe! Cospe logo! Miaaaaaaau! Carai, borracha! Não coma os carros! Não coma os carros! Não coma os carros! Volta pro seu buraco e tô sabendo o que você fez! Desfile de dia de ação de graças da Macy's, Jimmy! Vai te lascar, arrombado! A Penny Ledger! Acha que eu tenho super poderes? A VAMERDA, PORRA! VAMERDA! AQUILE É O DINOSSAURO! O DINOSSAURO ALIENIGENO! A SABRE SUA LUTAR! LENDA CONSCIENCIA! E SEU É O PODER DIBERAL! Isso não tava no anúncio! Tentou me devorar ontem! Quer ir pra prisão federal? Federal? Não, eu não quero ir pra nenhuma prisão! Pois é pra lá que você vai, porque você é cunça! Capaz de superar! Uma fama suprema! É mentira! É, foi o que você disse! Você não vai tirar o cargo de mim, queijo! Olha, não é uma startup, ok? Eu não faço isso por dinheiro, é por uma causa maior! Aham, sei! O que ele deu pra você passar pelo portão? Nada! Aí, Cade! Ele deu isso pra ele! Eu nunca vi isso em toda minha vida! Qual é? Fala! Você queria arma alienígena! Você disse que uma grande arma faz um grande homem! Ai, você sabe que os seres humanos perder a cabeça, não é? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Tá legal, tá legal, pá! Cê torna! Você é durão, você tem puxado ferro, é? É pra atirar nele? Sim! Pode abater ele pra valer! Eu vi isso, Raul! Calma aí! Pra que acredir? Não tem necessidade isso! Eu adoro violência! Daytrader! O que que cê tá fazendo aqui? Já achou nossa espaçonave? Eu cansei de ficar aqui esperando pra levar uma bala! Monóxido de carbono e talvez um probleminha! Beber gasolina demais, isso vai matar você antes que uma bala faça, meu camarada! Sai fora! Sai da minha frente! Você quer lutar com Raul? Como é impressionante, cara! Como cês tentam me derrubar, cara! Vem afobar da sinop! Vem afobar da sinop! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Para aqui seu demônio, morre! Olha o que eu achei em Buffalo! A cabeça do Starscream, meus amigos! Vejam o que consegui! Uma nova laringe pro Bi! Dessa vez vai funcionar? Eu só trago coisas boas, Kid! Tá ouvindo, Bi? É, você vai falar! Porra! O que mais você trouxe? Onde você consegue essas tragas? Um talismã de cavaleiro? De Iacon? Nesta lixeira? Não, não é verdadeiro! É? Não, claro que não! Entrega na minha mão, eu vou te aliviar! Você acha que eu não sei o que é o valor que tem? Eu sei que tem valor, porque tá deixando você todo animadinho, seu esperto! Palavras machucam, Kid! Existem exatamente sete! Conte! Sete sinais do Apocalipse! E a aparição desse talismã aqui é o número um! Se essa coisa fosse de verdade, eu pegaria a espaçonave e fugiria deste planeta de lixo! Beleza! Vou me lambuzar de óleo! Vive as costas, Drift, se isso ofende sua sensibilidade! Ah, é o tipo de coisa que não dá pra esquecer! Sabe daqui, meu! Sai da sua boca, Drift! Ei, moço! Sabe daqui, mano! Tchau! 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 Tchau!